Tô aqui ouvindo o repertório novo do Boyzinho Gente, tá muito massa Ei, você já ouviu? Ainda não Eu já sei todas as músicas E pronto, eu estou pra curtir o show Canta, Boyzinho Coincidência Você por aqui Na mesma padaria Que toda manhã Você costuma vir Nem lembro mais o dia que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril Que você pediu pra esquecer Esqueci Eu nem me lembro que você existiu Eu nem lembro a cor do seu cabelo preto E que quando sogue você aperta o olho Eu nem lembro que seu endereço Era enfrentar o colégio na rua 18 Eu nem lembro que gostar de ouvir Henrique Juliano Toda vez que bebe Esqueci Que seu telefone É 999-13-5887 Eu nem lembro mais de vez E sempre acontece Eu nem lembro mais de vez Eu nem lembro mais de vez